Dois envios de respeito saindo aqui da Relojoaria JJ. O primeiro é esse Citizen Aqualand Eco Drive, um relógio resistente à água até 200 metros, que possui essa formidável caixa construída em aço inoxidável e protegida por um vidro feito em cristal de safira. Esse será enviado para o município de Balsas, no estado do Maranhão. Já o segundo é esse notável Seiko Prospex Speed Timer. Vejam só a combinação de cores desse exemplar, senhores. Esse modelo é fascinante. Todo construído em aço inoxidável, ele é alimentado pela luz. Aliás, os dois modelos possuem essa complicação. São alimentados através da luz, então eles são capazes de gerar a própria energia. E esse será enviado para Porto Velho, Rondônia. Parabéns aos compradores e muito obrigado pela confiança em nossa loja. E aí